Recentemente nós recebemos denúncias de que os estagiários da educação estariam cumprindo o papel até de professores. Pela falta de educadores na rede municipal, isso já é grave, já temos requerimentos falando sobre isso. Mas tem uma coisa que vai um pouco além, que é mais grave ainda. As crianças com deficiência estariam sendo, não tendo uma inclusão na escola. O que está acontecendo? A denúncia que a gente tem de uma pessoa, de várias pessoas que são estagiárias na rede de educação, na rede municipal de ensino. Eles deixam a criança com deficiência na mão do estagiário para ficar andando pela escola. Não tem nenhum tipo de inclusão. O estagiário fica como o babá da criança. Não é isso. Não é isso que a educação prevê. Então o nosso requerimento é nesse sentido. Perguntar quais são as ações públicas, o que o governo municipal está planejando, o que ele tem feito. Questionando inclusive esse tipo de ato, se ele declara correto, para a gente poder tomar as medidas cabíveis. Isso não é, no nosso entendimento, não tem cabimento uma criança com deficiência ir para a escola para ficar passeando dentro da escola. Ela está indo lá para aprender, para ter educação, como toda criança. Os estagiários, eles não têm um estudo técnico para isso, não é essa a função deles. O estagiário está lá para aprender. No nosso entendimento, o estagiário não era nem para ficar pondo a mão em criança. Inclusive tem denúncia de que leva a criança no banheiro, que fica acompanhando a criança na escola. E não é essa a função. A função do estagiário é aprender com o educador.